E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aí com o vídeo no inbox, né? É, aproximar, tá com mais de... Rapaz, eu acho que tá com mais de seis meses que eu não compro nada pra mim, nada. Mas, como sempre eu falo pra vocês, galera, eu sempre vou pela promoção. E também uma promoção que me dá aí o direito aí de comprar aí em algumas parcelas, né? Em algumas parcelinhas aí de dez vezes. Gente, hoje, dia 26, chegou esse item pra mim. Lá eu tava avisando que ia chegar dia... É terça-feira. Ia chegar terça-feira agora, dia 28. E chegou hoje, neste domingo, pela manhã. Quem recebeu foi minha esposa e eu fiquei... Hã? Hã? O quê? Então, galera, ó. Tá aqui. Então, vamos ver o que... Olha, gente. Mercado Livre. Tá aí, ó. Mercado Livre aí, ó. Galera, no Mercado Livre, galera. No Mercado Livre aí, ó. Chegou rapidinho, rapaz. Então, uma compra que foi feita, uma compra naquele tal de FU, né? E esse FU, ele FU mesmo, viu, meu amigo? Foi um FU mesmo, viu? Que amotor! Então, bora ver. Deixa eu abrir agora aqui. Bora ver o que tem aqui dentro, rapaz. Você chegou direitinho mesmo. É, aparece assim, viu, galera? Parece assim. Eita, pessoal. Já vi aqui um probleminha, hein? Galera, o boneco é lindo. É muito lindo. Pena que... Olha só como chegou isso aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Sei se vocês conseguem ver aí. Olha isso aqui, gente. Isso aqui que é tristeza, viu? A gente quer conservar a caixa. A gente quer deixar tudo bonitinho, mas tá aí, galera, ó. Isso aqui, no mínimo, na viagem, não sei, nas pressas deles, ó. Chegou a caixa. Tá aí, galera, ó. Como é que a caixa veio aí, ó. Rapaz, isso, 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 deixa a gente bem, pô, bem triste, né? Mas, beleza. Vamos ver se pelo menos o boneco tá legal aqui dentro. Vamos aqui. Eu acho que vocês conhecem aí o personagem Mecanec, né? Mecanec esticava ali o pescoço da animação do filme dos anos 80, da Filmation. Da Filmation. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui é o Mecanec, galera. Galera, galera, o Mecanec aqui, Mecanec aí, opa, fica aqui, tá aí, ó. A caixa em si é muito bonita, rapaz. É uma caixa tão bonita dessa, os caras não tiveram cuidado em mudar a caixa aí. Parabéns, parabéns, Mercado Livro, pela rapidez aí na entrega. Pra mim, eu nunca recebi, aos domingos, hoje, domingo, dia 26, dia 26, receber isso aqui, pra mim, foi algo incrível. Eu acredito que hoje é 26 mesmo, né, gente? Tá aí, hoje é domingo, eu não pedo cachimbo. Cachimbo é de ouro, cuidado com o touro. Então, tá aí, deixa eu agora ver aqui, ó. Tá aqui, galera, ó. Pelo menos o boneco tá aqui, ó. Tá aí, galera, ó. Muito bacaninha aí dentro, ó. Pelo menos aqui tá tudo ok, tudo beleza. Mesmo com esse probleminha na caixa, que deixa a gente um pouco triste aí, né? Principalmente quem guarda a caixinha. Pra mim, já tô satisfeito em ter essa peça na minha mão, galera. Já tô muito satisfeito em ter essa peça na minha mão. Ah, agora, deixa eu ver como é que eu tiro ele aqui. Deixa eu ver como é que eu tiro ele sem não danificar aqui. Galera, eu vou tirar aqui, aí vou dar uma pausa e aí eu volto pra mostrar o boneco, beleza? Galera, tá aí, ó. Nosso Mecanec tirado da caixinha aí já, ó. Tá aí, ó. Tirado da caixinha aí o Mecanec. Muito bonito. As articulações como todos os outros bonecos, né? Todos os outros bonecos. Mexe a mão aqui, o braço, a cabeça, né? É muito legal. Então, as pernas também aí. Opa, cadê? Aqui o joelho, o pé. Tudo funcionando ok aí, ó. Todos, como os outros bonecos da linha Mutu, tem. Esse aqui também tem. Aí vem os itens aqui, né? Isso aqui é uma parte aqui da nave aqui, ó. Acho que deve tirar e colocar. Esse aqui é uma arma dele. E o interessante foi isso aqui, galera, ó. Isso aqui eu não tinha ideia do que era, mas descobri olhando a caixa. O que é isso aqui? E eu fiquei me perguntando aqui, rapaz, o Mecanec, o pescoço dele estica, né? A gente via na animação ali, no desenho animado He-Man, da Filmation, né? Dos anos 80, a gente via que o Mecanec suspende ali o pescoço. Mostra aí pra acima o vídeo aí. Ele está dizendo a verdade desta vez. Atrás daquelas rochas há um oásis. E dentro dele há um velho forte. O que foi, Mecanec? O rei está na caverna de cima. Pronto, vocês viram aí? Então tá aí, ó. Mecanec fazia o pescoço. E aí eu fiquei me perguntando, e esse aqui? Cadê? Estica? E procurei alguma coisa aqui pra ver se ele esticava o pescoço e tudo. e não consegui ver, galera. Não consegui ver aqui que não tem um dispositivo que faça com que o pescoço dele levante. Aí descobri ali na caixa que você tem que tirar a cabeça, você tem que colocar isso aqui e colocar a cabeça. Rapaz, mas eu vou te dizer. Que coisa que ficou estranha, galera. Mas tá aí, ó. Muito bacana, legal aí, ó. Isso é pra, tipo, é claro, eu vou assim, mas não sei se irei deixar desse jeito. Eu acho que não. Vou deixar ele sem esse pescoço mesmo aqui. Porque seria bem interessante, né, se o pescoço tivesse um dispositivo que viesse dentro do corpo, aí fizesse com que o Mecanec, né, pudesse elevar a sua cabeça aí, como nos desenhos animados. Aí nós temos aqui uma arminha dele aqui, né. Tá aí a arminha dele aqui. Show de bola. Tá aí, ó, cara, mas é muito bonitinho. Esse capacete do Mecanec, a cabeça, a rede dele aí, é muito linda. Então tá aí, galera. O Mecanec. Agora, deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu botar ele dentro aqui do carrinho dele. Deixa eu colocar ele dentro do carro. Sem ficar bem melhor, bem mais bonito, né. Deixa eu botar ele aqui no carrinho dele aqui. Gente, que da hora, cara. Gostei, gostei disso aqui, ó. Eu já tava afim de ter essa peça, só que ela tava muito cara. Ela não tava baratinha, essa peça, tá, gente? Ela não tava barata. Então, pra mim, não dava pra me comprar. Principalmente coisas que estão na frente aí, né, pra mim. Eu não posso tá gastando. Mas aí, como apareceu essa promoção, eu fui lá e peguei na promoção aí em 10 vezes, gente. Em 10 vezes. É bem baratinho pra mim. Dá pra mim pagar direitinho. Só bem baratinho. Tá aí, galera. Já tá no carrinho dele aí, ó. Com a arma dele aí. Cara, muito legal o pescoço dele aqui. E isso aqui pra substituir também aí, né. Então, está aí o nosso Mecanec, rapaz. Que chegou aqui hoje, neste domingo. Opa, pra cá. Rime, vou pegar você, Rime. Vou procurar você, meu amigo Rime. Então, o Mecanec começa a sair sua jornada em busca de salvamento do nosso querido Rime contra as forças do mal do esqueleto. Então, tá aí, galera. Mecanec aí, né. Show de bola. Valeu. Até o próximo vídeo. Até o próximo unbox, tá. Gente, deixa o like. Compartilhem. Se inscrevam que eu não for inscrito, tá. E valeu. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. E valeu. E valeu.